E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de organização. Hoje, eu tô aqui pra organizar minhas sobrinhas. Claro que aqui eu vou fazer uma geral. Eu comecei já aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comecei já organizando aqui meus fios de polipropilênio. Ó, vou mostrar aqui, ó, já tenho aqui alguns, já colocado aqui no fundo, porque eu vou sobrepondo cada vez que eu for organizando aqui. E eu resolvi fazer essa arrumação porque minhas coisas tá muito bagunçada, principalmente a questão de sobrinhas, ó. Aqui tem uma caixa com bastante sobrinhas, sobrinhas de barbantes. Aí, eu vou tá organizando primeiro as sobrinhas de polipropilênio, ó. Tô colocando aqui, organizando elas. Aqui é uma das peças que eu desmanchei, que eu não gostei, desmanchei. Ainda tô vendo o que eu vou fazer com esses fios de polipropilênio aqui desmanchado. É muito ruim trabalhar com fio de polipropilênio desmanchado. Todos quem já desmanchou peças sabem. Só fica legal se a gente fizer alguma peça com pontos baixos. E aí, ó, aqui é mais uma, que era da mesma peça. Tem mais algumas desmanchadas. Aí, deixa eu mostrar as cores que eu tenho aqui, ó. Tenho sobrinhas, tá um pouco escuro, deixa eu ver se clarei um pouco. Tenho sobrinhas verde, laranja, amarelo, outro verde, outro tom de amarelo. Preto, bege, vermelho, amarelo, ouro. Esse amarelo, ouro, eu vou deixar ele fora, porque eu vou tá usando pra fazer ali um trabalho que eu estou usando. Esse verde também, aqui, ó. É o verde militar, né? É o verde musgo, esse aqui. Militar é outro. Deixa eu pegar aqui pra mim ver. Eu guardo, eu tento guardar pra mim depois. Só que aqui eu não guardei, ó. Não guardei esse daqui. Aí, pessoal, ó, eu tenho esses daqui. Aqui já tem uma sobra de barbante, porque eu vou tá colocando todas as sobras juntas. Então, vou dar mais uma organizada. Vou trazer mais alguns fios. Eu quis mostrar desde o fundo, pra depois eu vim com mais uma camada. Vou dar mais uma organizada e já volto mostrando pra vocês. Ó, dando continuidade, coloquei mais alguns aqui, ó. Esse verde, esse goiaba, esse vermelho, esse verde militar aqui, esse rosa, esse rosa bebê, ele é lindo, ó. E aí, pessoal, eu tô aqui, essa é a parte dos fios de polipropilenos. Há algumas, que não é só sobrinha, algumas tem bastante fio, ó. Esse aqui é mais um do desmanchado. Eu desmanchei uma peça com três cores. É, na cor, é, esse aqui não é o branco, é um pérola. É, na cor lilás e na cor vermelho. Então, foram essas três cores que eu desmanchei. Aí, aqui, ó, eu separei já, porque eu vou colocar todos juntos. Alguns linha Anne e outros barbante, ó. Essa aqui é sobra, não é sobrinha. Sobrinha, pra mim, é quando passa da metade do cone. Então, pra mim, é sobrinha. Mas eu vou tá colocando aqui, ó. Essa aqui é um big cone bege. Mas já está assim, ó, um pouquinho. Vou tá colocando aqui. Esse aqui é outro bege, ó. Só que são bege com tons diferentes, ó. Dá pra vocês perceberem aí. Tons diferentes. Então, não dá pra fazer uma peça usando o mesmo bege. Porque são tons diferentes. Tenho mais outro bege aqui, ó. Esse tá mais para o tom deste. Mas ainda, olhando visivelmente, são tons diferentes. Por isso que eu vou colocando aqui. Porque caso algum dia eu compre um... É... Um... Um... Igual, aí eu já vou estar usando, pessoal. Ó, tenho esse daqui. Esse aqui é sobra, mas não é tão sobrinha igual esse outro verde aqui. Mas eu vou tá organizando ele aqui. Porque, assim, eu já vou saber onde tá quando eu precisar. Ó, tenho cinza. Sobrinha também. Tenho esse vermelho aqui, ó. Vermelho também é outro que eu tenho vários tons de vermelho, ó. Esse é uma sobra. Esse é outro. Só que esse daqui é um tom diferente desse aqui. Outro vermelho. Ó, esse vermelho aqui também é outro. O tom desses outros são diferentes. Não dá pra usar na mesma peça, por exemplo. Aqui, ó. Ficou ali esse aqui de polipropileno. Que é um que eu desmanchei, dos que eu desmanchei. Vou tentar encaixar ele aqui. Ó. Vou tentar encaixar pra me deixar ele aqui. Tenho mais sobrinhas aqui, ó. Tenho essa. Esse aqui é um bordô. Fio 6. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Esse é um... É... Como é que diz? É um marrom. Fio 6 também, ó. Tô encaixando todas aqui. Esse é um branco. O branco é sobrinha, mas o branco a gente sempre vai estar usando, né? Mas como ele tá pouquinho, ó. Eu vou colocar aqui junto com as sobrinhas. Tenho outro marrom aqui, ó. Esse marrom totalmente diferente desse, ó. São os tons totalmente diferentes. Não sei se são da mesma marca, não lembro. Mas são totalmente diferentes. Tenho esse telha aqui, ó. Você vê que a caixinha já tá cheia, ó. Já tá bem cheia. De fios de sobras. Mas eu quero organizar eles todos nessa caixa. Aí venho... Tenho esse amarelo ouro aqui. Ó. Tenho esse amarelo ouro. Eu vou tá encaixando ele também aqui. Até porque quando você deixa assim organizadinho, é... Quando você for pegar, não corre aquele risco do fio tá se desmanchando, né? Aí tenho aqui, ó. Esse verde da Anne. Tá encaixando o Anne. É bom porque ele não tem cone no meio. Aí você pode tá dando umas empurradinhas assim. Ainda tenho esse amarelo aqui. Só que esse amarelo é fio 4. Ó. Deixa eu encaixar ele aqui. E... Tenho esse aqui, ó. Que é... É Cléa. Vou tá encaixando ele aqui, ó. Pra ficar bem encaixado. Outro Cléa aqui, ó. Que é outro verde. Que é sobrinha também. Tenho esse aqui, que é sobrinha. Vou tá encaixando aqui, ó. E olha só. Minha caixa já encheu. E aqui, ó. Tenho esse vermelho, que é Anne. Vou tá encaixando aqui. E tenho esse aqui, ó. Esse aqui não é... É boca azul. Esse... Esse fio de... De barbante. Que é um fio diferenciado. Mas esse aqui, não tô achando um lugarzinho aqui. Tenho que encontrar, ó. Pra que eu possa tá colocando a tampa. Depois. Sem ter problemas, ó. Esse é mais que esse. Então, vou colocar esse aqui. Essa aqui, pessoal, é a sobrinha. Ó, deixa eu aumentar aqui pra mostrar pra vocês. Essa é a sobrinha. Enchi a minha caixa. Eu sabia que eu tinha bastante sobrinhas. Então, eu sei que quando a gente tira os cones, diminui bastante. É claro, né? Por exemplo, um big cone desse aqui. O cone dele, é... Tem bastante espaço. Come bastante espaço. E aí, ó. Aqui é só as sobras. E eu tenho bastante cones abertos. Mas cones abertos, eu não considero sobrinha. Por quê? Porque as sobrinhas são essas que, assim, ó. Como eu falei. Quando passa da metade do cone pra... 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 Pra o fim. Pra mim, sim, são sobrinhas. E aí, provavelmente, é... Vou tá trabalhando com eles. Fazendo algum trabalho com essas sobrinhas. Porém, é... A minha prioridade é finalizar esses de polipropileno. Que tão aqui embaixo. Mas, por enquanto, eu ainda não sei com o que vou fazer com eles. Ou tá trabalhando futuramente. Mas, por enquanto, não. Já essas linhas Anne, eu pretendo tá fazendo biquínis. Pode ser até colorido. É... Com essas sobras assim, ó. Então, esses verdes, eu não gosto muito de usar eles pra trabalhar. Porque, às vezes, a gente precisa fazer uma folha. E aí, é... Um tom semelhante. Eu uso muito pra fazer folha esses... Esses tons de verde. Aí, dependendo do que a cliente pedir. A folha... A flor for um verde que eu já tenho. Eu não preciso tá comprando barbante. Eu uso duas peças. O Clea é quatro peças. Porque o Clea é bem fina, né? Então, pra dar uma espessura de barbante, você usa quatro peças. Aí, dá pra você trabalhar pra você fazer a folha. O Anne, não. O Anne com duas peças, já dá pra você fazer uma folha pra fazer aplicação no fio de barbante. Então, pessoal, ó. O vídeo de hoje é só mesmo mostrando aqui como eu organizei minhas sobrinhas. E aqui, separando elas das outras caixas que eu tô com os barbantes normais. Então, é isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários pra mim o que vocês acham que eu devo tá fazendo com principalmente o fio de polipropileno. Porque tem fio de polipropileno que não é só barradinho, né? A gente pode tá fazendo outras peças. Então, deixem aí nos comentários e digam aí o que vocês fazem com as sobrinhas de vocês. Como vocês organizam, se colocam assim numa caixa. E aí, deixem aí nos comentários pra mim saber. Então, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!